Fala, fala galera, quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pouso Alegre, o maior canal de comunicação referente a frutas, legumes e verduras das Américas. Olha só, se você não for inscrito no canal ainda, eu vou te pedir a imensa gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana saem 3 conteúdos exclusivos sobre o mercado de hortifruti. Então como eu sei que você quer ficar por dentro do que acontece no mercado de hortifruti, já vou te falando aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como que eu vou publicar aqui agora. E olha só, se você quer fazer rastreabilidade na sua lavoura, ou fazer rastreabilidade nos itens da sua distribuidora, ou fazer rastreabilidade nos itens que você vende aí no seu hortifruti, vou deixar o link aqui embaixo da nossa plataforma chamada Hortseas, é uma plataforma criada por produtores, para produtores, então nós entendemos exatamente qual é a sua necessidade e por um preço único você consegue fazer rastreabilidade em todos os itens aí da sua lavoura, sem limites para cadastro, sem limites para produtores e sem limites para produtos, ok? Então vamos ao conteúdo. Amorim, eu quero vender, começar a vender hortifruti na rua. Existe alguma dica que você pode me passar? Existe sim. Se você quer começar a vender hortifruti na rua, seja no carro ou seja montando uma banca na rua, eu acho que você deve se atentar a alguns pormenores que eu vou colocar aqui. Existem alguns problemas que são específicos para cada região, para cada pessoa, porém existem outros problemas que são mais genéricos, que vão acontecer, eu acredito, com todo mundo que se meta a trabalhar na rua, ok? O primeiro problema que pode acontecer com você é o seu estoque. Meu amigo, você não tem espaço, você não consegue fazer estoque, ok? Então, quando eu falo para você que você não tem espaço, você não consegue fazer estoque, isso aí te poupa muito tempo na hora que você vai para o Seasa fazer algum tipo de compra. Você não precisa ficar com a sua mente procurando itens que possam, pode, ah, esse item aqui eu acho que vai vender. Não. Faz o básico, faz o feijão com arroz. Leve aqueles itens que realmente você sabe que vai vender. Eu deixei um link, eu já fiz um vídeo aqui embaixo, falando sobre os 10 produtos que não pode faltar no seu hortifrute. Obviamente que existem muitos itens que não podem faltar no seu hortifrute, mas eu listei aqui 10 que são aqueles essenciais que não faltam na cozinha de nenhuma mulher, tá? Então você se atente a estes itens. Por quê? Porque você não consegue guardar outros itens. Você pode falar para mim, ah, Mauri, eu vou colocar um produto no carro, eu vou deixar alguns produtos embaixo da banca, mas é muito pouco, e como é que você vai ficar guardando o produto no carro, né? Eu acredito que até o final do dia esse produto vai estragar. Então cuidado, os produtos que você leva para a sua banca, a sua banca ela deve ser bem customizada e cada espacinho deve ser medido milimetricamente para você aproveitar ao máximo o seu espaço, tá? Você só pode colocar na banca, veja bem, você só pode colocar na banca aqueles produtos que realmente tenham giro. Não leve para a banca, não invente de, ah, vou colocar uma pera importada. Não vá colocar pera importada. Por quê? Porque esse produto até mesmo na geladeira do supermercado ele perde de monte. Você vai levar para o teu carro, você vai levar para a tua banca na rua. Então não inventa moda. Vai para a batata, vai para a cebola, vai para o alho, vai para a laranja. E olha só, frutas eu ainda tenho algumas ressalvas em cima delas, tá? Então pense nisso, na hora que você for para a rua, na hora que você for montar o seu carro, na hora que você for montar a sua banquinha, pense que você não tem espaço, que você não tem estoque, tá? Então mediante essa informação, você não tem espaço, você tem que customizar ao máximo, tá? E é aí onde entra num outro tópico que eu ia falar aqui embaixo, que é a praticidade. Quando você começa a customizar o espaço, colocando tudo direitinho no seu devido lugar, você vai ter que oferecer para o seu cliente uma praticidade. Ou seja, imagina aqui comigo, imagina aqui comigo. Se você tem a sua banquinha lá na rua, você montou a tua banquinha bonitinha, e aí que tem alguns produtos e tal, para serem pesados, e aí você começa a atender 5 ou 6 pessoas de uma vez só. Imagina que deu um pico lá de atendimento, você está atendendo 5 ou 6 pessoas de uma única vez. Imagina que essas 5 ou 6 pessoas, cada uma delas resolve pesar, cada uma leva 3 itens. Olha só que loucura que não vai ficar. Se cada 5 pessoas, essas 5 pessoas, cada uma levando 3 itens, fazendo com que você pese aqueles itens, e você tem que cobrar daquelas pessoas também, os 3 itens que elas pesaram, vai virar uma loucura. Então, você tem que oferecer praticidade, ou seja, pacotinhos. Não tem essa opção de, ah, deixa eu pesar isso daqui, deixa eu apalpar isso aqui para ver se está bom, se não está bom, vou colocar no saquinho, pesa para mim, eu quero 200 gramas, quero 150 gramas. Não existe isso. Monte os pacotinhos para ficar mais fácil para você trabalhar. Aqui a gente está falando em praticidade, em facilidade. É isso aí que você vai oferecer para o teu cliente, tá bom? Facilidade. Eu vou chegar na sua banca, eu já vou ver os pacotinhos prontos, eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui. Acabou. Se você puder, veja bem, se você puder colocar um preço único em toda a sua banca, meu amigo, vai ser o melhor dos mundos, tá? Vai ser muito prático, vai ser muito rápido, e você atender o cliente, vai passar para o próximo. Mas agora, se você não conseguir fazer isso, não tem problema. Às vezes você pode colocar um preço único em cada item. Por exemplo, você vai vender a cebola, pô, todos os pacotinhos de cebola de 1 quilo, é esse preço aqui. Acabou, R$3,99, ou R$4,99, ou R$2,99, enfim, o preço é você que decide, tá? O máximo que você pode fazer, já que você... Ah, Maurinho, mas se eu for começar a colocar em pacotinhos, como é que eu vou dividir a gramagem, né? Às vezes eu coloco muito, né? E se a pessoa não quiser muito, quiser levar só um pouquinho, você pode utilizar de duas estratégias. Colocar, por exemplo, na cebola, faz um pacotinho de 1 quilo e faz um pacotinho de 500 gramas. Você vai colocar manga na sua banca também? Faz um pacotinho de 1 quilo, 4 mangas, sei lá, e um pacotinho de 2, um pacotinho com 2 mangas. É isso assim, e essa divisão é o máximo que você pode fazer por item. Lembre-se daquele primeiro tópico que nós colocamos lá em cima, que é espaço. Você não tem espaço, você precisa customizar o seu espaço, entendeu? Então é isso aí, você customizou o espaço e ofereceu praticidade para o seu cliente. E aí vamos no outro tópico que pode acontecer com você. Você precisa oferecer formas de pagamento para os seus clientes. O mais abrangente possível. Não vai com aquela mentalidade, não, eu só recebo em dinheiro. Você está ferrado, imagina se essas 5 pessoas que estão lá na sua banca, cada um te joga uma nota de 100 no peito, o que você vai fazer? Você vai ficar desesperado atrás de troco. Então não invente. Se você for para a rua, se você for para uma banca na rua, se você for para o seu carro, para sair vendendo, você tem que ter uma maquininha de cartão de crédito. Não vá sem a maquininha. Ah, Maurinho, mas eu tenho Pix, mas nem todo mundo tem o Pix ainda. Então você precisa ter uma maquininha de cartão de crédito. Eu sei que se você fizer um MEI, você consegue tirar a maquininha de cartão de crédito. Eu não sei ainda se com o CPF você consegue tirar o cartão, você consegue uma maquininha. Não sei, isso aí cabe se pesquisar. Mas se você tirar um MEI para você, você consegue sim tirar a sua maquininha de cartão de crédito. Então pense nisso. Você precisa oferecer, lembre-se desse mantra, você precisa oferecer praticidade. Então você tem um espaço reduzido, você deve otimizar ao máximo os seus produtos para que fique na mão do seu cliente e você deve oferecer para eles o máximo de opção de pagamento para ser rápido, giro rápido, facilidade. E o quarto e último ponto que eu vou colocar aqui, ele deveria na verdade ser o primeiro, mas eu vou colocar ele por último aqui, são as licenças. Por que eu estou falando de licenças, alvaraz? Porque, por exemplo, na minha cidade eu sei que não é permitido comércio de rua. Eu não sei como é aí na sua cidade. Então este é um problema particular de cada município. Ah, Maurinho, aqui na minha cidade também não se permite, mas eu vou sair mesmo assim. Eu sei que aqui na minha cidade não se permite, mas eu vejo muito carro de som, eu vejo muita gente vendendo na rua, sabe? Então existe uma certa vista grossa para esse sentido. Mas e aí? E se te pegarem? Você está preparado? Você está preparado para multa? Você está preparado para perder a sua mercadoria? Então são estes pontos que você deve se atentar antes de ir para a rua, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. E se gostou já comenta aí e segue para mais conteúdos como esse. Quem nos falou foi a Mauri Passa do canal Seasa Pousa Alegre. Nós estamos juntos aqui, hein? Valeu!